O Senado Federal aprovou o projeto de lei que prorroga até dezembro desse ano a suspensão do pagamento das parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados. A suspensão dos pagamentos já havia sido aprovada e sancionada pelo governo Bolsonaro em julho do ano passado, mas valia apenas até o fim do estado de calamidade pública que vigorou até o fim do mesmo ano. Segundo o senador Jaime Campos, autor do projeto, o objetivo é dar alívio financeiro para os estudantes e, ao mesmo tempo, não aumentar as taxas de inadimplência do fundo. Me inspirou na medida em que eu tinha recebido, em meu gabinete aqui, em Política, em Vaza Grande, aqui no estado de Mato Grosso, inúmeras solicitações e vendo as dificuldades que milhares de jovens estão passando em relação ao pagamento das mensalidades do FIES. Todavia, nós sabemos que, diante da pandemia, nós temos um contingente gigantesco de brasileiros desempregados. E hoje, cerca de 3 milhões de estudantes dependem do FIES para cursarem o ensino superior. Porém, por conta da crise, muitas famílias não conseguem arcar os compromissos financeiros para manter seus filhos matriculados nas universidades. O desemprego cresce a cada dia. Segundo pesquisa do IBGE, um de cada quatro jovens com idade de 15 a 29 anos no Brasil não trabalha e não estuda. E o maior percentual já registrado em oito anos. O quadro é muito crítico e exige nosso empenho e união. Assim, a suspensão de pagamentos de estudantes ao FIES fica prorrogada até dezembro de 2021. Boa notícia, não é, para os estudantes aí preocupados em quitar o Enem. Eu fico por aqui. Mais informações, acesse leagora.com.br.